E aí galera, bom dia aí Trocando os pneus novos aí devido ao buraco Deu uma bolha aí, ó Trocando aí, dois pneus dianteiros Tá vendo aí o que é que... Um buraco aí Falta de atenção aí, ó Passei em alta velocidade Peguei o buraco, fez duas Fez uma bolha, agora tem que tratar os dois pneus Não tem jeito Não vou confiar, né Beleza? Falou então, forte abraço aí